Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que tem um PlayStation 4 Pro Que é a dica de como melhorar a performance e talvez aí até os FPS né, aí dos seus jogos no PlayStation 4 Pro Vocês sabem que o PlayStation 4 Pro é aquele console mais poderoso né, da Playstation aí, o cara tem lá mais processamento, tem mais memória Tem mais um monte de coisa aqui no nosso querido Playstation e então eu vou ensinar você hoje, tem um modo que assim Tem jogos que eles vêm, os próprios jogos já, opções, o God of War tem isso, alguns outros jogos também tem, agora não vou lembrar de outros Eu lembro só do God of War, que tem opções assim, você pode jogar, ah, esse é o modo gráfico ou esse é o modo performance O que é o modo performance? O modo performance é que faz o jogo rodar melhor, ele vai cair menos vezes o FPS, ele vai ter uma performance melhor Os loadings vão ser um pouco mais rápidos, então é isso que é performance né, e gráfico é gráfico né, fica mais bonito Deve ficar em 4K, essas coisas assim que o PlayStation 4 Pro pode fazer né Então, vamos lá, vamos ensinar vocês hoje aqui como tem uma função no próprio PlayStation pra você fazer isso tá Porque as vezes, por exemplo aqui ó, Yakuza 3 aqui, o remaster que eu tenho, não tem isso Fall Guys, não tem isso, Fórmula 1 2020, não tem isso, Bloodborne, não tem isso, Rayman Legends, não tem isso Beyond, não tem isso, nem o próprio Kord aqui tem isso, então nenhum desses jogos tem igual ao God of War Dentro do próprio jogo, uma opção pra você ir lá e alterar, que faz com que o jogo role diferente Mas o próprio PlayStation 4 tem uma função que funciona em todos os jogos, porque funciona na plataforma né Funciona no console, no PlayStation 4 Então, como sempre o que você precisa fazer é subir aqui e vir na nossa querida seção de configurações Você vai lá embaixo, lá no último, lá quase na verdade é o penúltimo, chamado Sistema Tá vendo aqui? É um cubo branco aí como você pode perceber Clica nele bonitinho e você vai ter aqui simples e bonito chamado modo de aprimoramento Tá escrito ali ó, experiência e partidas aprimoradas, incluindo taxas de quadros mais altas para alguns jogos lançados antes da apresentação do PlayStation 4 Pro Desativa esse recurso se ocorrer um comportamento inesperado durante as partidas Então é isso, esse modo quando você ativa, como eu falei, você clica aqui e pronto, tá ativado É isso que você precisa fazer, mais nada, bem simples, mas quando você ativa ele acaba fazendo isso aí Pode aumentar a taxa de quadros né, que são FPS Então, tem alguns jogos que vão rodar com FPS um pouco mais alto, tem alguns jogos que vão rodar sem travar tanto Tem alguns jogos que vão rodar com loading mais lento, mais rápido, perdão, não mais lento né Então, você vem aqui, ativa essa opção e pronto, acabou, isso vai acontecer Como ele tá escrito ali ó, desativa esse recurso se ocorrer um comportamento inesperado durante as partidas Se você perceber que após você alterar isso, começou a dar algum problema no jogo que você tá fazendo Vem aqui, desliga, joga esse jogo sem tá com isso ativado Termina esse jogo, aí quando você acabar, vem aqui, liga de novo e você vai fazendo esses testes jogo pra jogo Infelizmente, como é do próprio console, às vezes tem alguns jogos que dão um probleminha aí com isso Que daí não é culpa da Sony né, é culpa da empresa que fez o jogo O problema não é culpa de ninguém né, às vezes é tipo uma... não tava preparado né, não foi uma coisa que foi entre as duas empresas, não combinaram de fazer isso né, então pode dar algum problema Então você vai testando tá, deixa ligado, se você ver que o jogo começou a ser um pouco pior do que ele parece, ele tá dando algum problema, alguma travada Você vem aqui, desliga e pode ver né, que pra desligar é legal ó, ultra mega simples né, eu tô desligando e desligando aqui igual um louco Então é isso aí, é só você ligar e pronto, acabou, o seu Playstation 4 Pro vai estar sendo usado da maneira melhor possível Ele vai tá conseguindo usar mais o potencial do seu console aí, beleza? Então era isso, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça aí de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também... Playstation 1